Somos muito gratos, Senhor, pela oportunidade de estar com o irmão Marcelo com esse estudo, que está sendo muito gratificante e está sendo de bom proveito, acredito, a todos. Senhor, o Senhor sabe das necessidades da família de cada um que está nessa sala. Também esteja tal com todos os nossos irmãos adventistas, esteja com todas as pessoas desse mundo, Senhor, porque esse mundo a gente está vendo tal a grande tripulação que está indo cada dia pior. Senhor, proteja cada família desta sala e somos muito gratos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, então a gente vai começar hoje a segunda igreja, né? Como nós tínhamos lido, já passamos do capítulo 1, depois nós fomos para o capítulo 2. No capítulo 2 e 3, eles são divididos em sete estudos. Só o capítulo 2 e 3. Porque cada igreja, porque os dois capítulos contêm as sete igrejas que nós vimos desde o primeiro estudo que foi mencionado. Então, a segunda, a primeira, nós vimos que era Éfeso. A segunda, então, é Esmirna. Só repetindo, né? O nosso método de... Talvez tenha alguém entrando pela primeira vez. E o nosso método de ensino, o nosso método de interpretação do Apocalipse, ele é historicista. O que é historicista? Tem pessoas que interpretam o método futurista, outros preterista, e nós interpretamos ele um método historicista, que é mostrando a história dentro do Apocalipse, mostrando dentro da história, né? Ele se encaixando, porque, como eu já disse, acreditamos que, dessa forma, encaixa-se muito melhor, como a gente já está vendo, né? O primeiro estudo foi a respeito da igreja de Éfeso, e a segunda, agora, Esmirna. Apocalipse 2, verso 8 ao 11. Esmirna quer dizer mirra. Lembra que apresentaram, que os... levaram para Jesus de presente, né? Um dos presentes foi mirra, cheiro suave, alguma coisa desse tipo. Vamos lá, então. Esse é o primeiro versículo, o primeiro versículo que é se são citadas as igrejas. Está em Apocalipse, capítulo 1. Nós já lemos aqui, tá? Onde, quando o próprio Jesus falou para ele escrever o livro e enviar para as sete igrejas as cartas, a cada uma dessas igrejas. Ok? Isso nós vimos em capítulo 1. Por quê? Você está vendo um relógio, mais uma vez, a igreja de... Todas essas igrejas, elas estão na Ásia, e na Ásia, obviamente, como vocês sabem, não tinham só sete igrejas. A igreja tem outras igrejas que não estão mencionadas aqui. Mas Deus escolheu aí um momento, por algum momento, essas igrejas foram uma característica especial que nós acreditamos. E dentre elas, por isso que tinha esse relógio, né? A segunda carta poderia ser como Sardes, Filadélfia, no entanto, mostra, denota a ideia de tempo. O relógio, o ponteiro do relógio, ele mostra isso, né? Que vai mostrando o tempo. E é exatamente assim que nós vamos mostrando, né? A primeira igreja, que é a Éfeso, foi do ano 31 até o ano 100, que nós vimos, né? E agora nós vamos estudar de Esmirna. O verso diz assim, Apocalipse 2, verso 8 ao 11. E é um anjo da igreja de Esmirna, escreve... Perdão, aqui. Deixar. Porque a tela estava ocupada aqui. E é um anjo da igreja de Esmirna, em Esmirna, escreve... Isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço as suas obras e a tribulação e pobreza, Mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, Massa um sinagoga de Satanás. Não tem a das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de dez dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então a gente vai prosseguindo e o que nós vamos ver, analisar. Em todas as igrejas, conforme nós já falamos, existem essas questões aqui. A primeira de Éfeso, a apresentação. Tem a apresentação, Jesus se apresentou como aquele que segura sete estrelas e anda nos sete camereiros. Na igreja de Esmirna, ele é o primeiro e o último que estava morto e reviveu. Na igreja de Éfeso, ele se apresentou, houve um elogio. E aqui o elogio dessa é, a igreja é fiel às tribulações. A tribulação é, mas as tribulações. É pobre, mas é rico. A reprovação, nenhuma. O conselho, não temas, ser fiel. A promessa, não sofrerá a segunda morte. E o período aí que nós vemos vai do ano 100 ao ano 313. Vamos ver então, diz assim, Apocalipse 2, verso 8. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Como nós já estudamos isso, vamos recapitular agora. Existem algumas pessoas que estão acompanhando no YouTube também. Sejam bem-vindos pelo YouTube também. E no YouTube estaremos disponibilizando também todos os estudos. Se você perdeu o capítulo 1 e 2, você pode buscar lá que você vai encontrar. Então, a palavra anjo, no original grego, ela está escrita dessa forma aí e se lê ángelos. E a mesma palavra em hebraico, está escrita desse jeito aí, ela é malach. E a palavra tem o mesmo sentido nas duas, tanto no grego como no hebraico. Mensageiro, ela pode significar, sim, como um ser divino, um anjo. Mas ela também tem aí a ideia de mensageiro. Principalmente no livro de Apocalipse, como profecia. A não ser quando um anjo aparece a João, como foi dito. Ali era anjo mesmo, um ser divino. Mas, nesse caso aqui, entende-se que as pessoas que Jesus tinha em cada uma das igrejas, era um mensageiro. Alguém especial que estava lá para passar a mensagem que ele estava recebendo. Principalmente a passagem do Evangelho. Isso diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Primeiro e o último. Quem é o primeiro e o último? Isaías 44, verso 6, diz assim. Assim diz o Senhor, rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último. Fora de mim não há Deus. Isaías 48, 12, você encontra também esse mesmo versículo. Fui morto e reviveu. Romanos 14, 9, diz. Porque foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Então, a gente entende aqui nesse versículo o que ele quer dizer. E ao anjo da igreja de Esmirna, ou seja, e ao mensageiro da igreja de Esmirna, escreve. E isso diz quem? Jesus. O primeiro e o último que foi morto e reviveu. Então, é Jesus que está pedindo para ele enviar essa carta ao mensageiro da igreja de Esmirna. Verso 9. Jesus agora falando o que ele conhece. Lembra que no capítulo 1 que nós vimos e até no capítulo 2, principalmente no capítulo 1, foi falado que ele tinha os olhos, eram como chamas de fogo e que o simbolismo disso, principalmente, era que ele conhecia as intenções, as nossas intenções. E Deus, ele tem um olhar sobre todos os seres humanos da Terra. Exatamente por isso que ele diz que conhece as obras. E aí ele vem falando, conheço as tuas obras. Aí outros versículos aqui em Apocalipse citam exatamente a mesma coisa, que ele conhece as obras. Mas também nós já falamos no estudo anterior, o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Mais uma vez, eu vou citar aí o caso, por exemplo, de quem? Do ladrão que morreu na cruz, aceitou a salvação. Que obra ele teve? Nenhuma. A graça de Cristo cobriu tudo o que ele fez. Ele não teve obra, nenhuma obra. Que obra? Aí é onde a gente precisa entender. Mateus 16, 27. Porque o Filho do homem há de vir na sua glória de seu Pai, como seus anjos, e então retribuirá cada um as suas obras. Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar cada um segundo a sua obra. É algo que a gente precisa tomar muito cuidado, a questão de obra e graça. A graça é aquilo que nós não podemos fazer. A graça é aquilo que você recebe de graça, o nome já diz. E quando a gente recebe de graça, nada não tem preço. Como eu disse no estudo passado, a gente tem que tomar cuidado para não banalizar a graça de Deus. Transformando a graça em desgraça, em algo barato demais. A graça que faz com que eu e você possamos ser salvos, ela custou o preço da vida. Ela custou a vida do nosso Salvador. Que morreu, mas reviveu. E aí a importância da gente fazer. Quando eu tinha obras, eu, Marcelo, falando de mim, tinha obras que desagradavam a Deus. Desagradavam muito a Deus. No entanto, quando eu conhecia Cristo, e esse processo é diário, e às vezes anos, as coisas que eu fazia, as obras que eu tinha, eu já não produzi mais, já não tinha mais. As obras que eu comecei a fazer, foi diferente. Mas não porque eu quis, porque Cristo que as produziu em mim. E Ele produziu em cada um de vocês. É isso que Ele quer fazer. Então, não são as minhas obras. Não há nada que eu faça com que vai fazer com que Deus me ame menos. Nada que eu faça de bom vai fazer com que Deus me ame mais. E nada que eu faça de ruim, que Deus me ame menos. Ele me ama e ponto. No entanto, é salvação. E nada do que eu vou fazer agora vai contribuir na minha salvação. Somente o que Ele faz em mim. E aí Ele vem falando aqui que conhecia as obras de cada um. Conhecia a tribulação de cada um. Olha só o que 2 Coríntios 14, 17 diz. Porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós um peso eterno de glória, amor e excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais. E as que não se veem são eternas. Olha só, eu achei interessante principalmente porque ele fala a nossa leve tribulação momentânea. E olha que eles passavam, estavam passando por perseguições. E a gente, qualquer coisinha, já acha que é uma tribulação, um problema tão grande que a gente passa. Então cuidado, vamos buscar e ver o que realmente é tribulação, o que realmente é provação e o que realmente é tentação. Vamos lá. E ele fala que conhece a pobreza, né? Mas a pobreza, e ele fala, mas tu és rico. Eu costumo dizer, algumas pessoas, os mais antigos, diziam você tem saúde, você é rico. Se você tem Deus no coração, você é rico. E essa é a diferença, quando nós, eu, como muitos outros, passei dificuldades financeiras horríveis. Horríveis. No entanto, eu sempre vi que Deus estava presente. Isso é algo que a gente precisa aprender a exercitar. Olhar nessas dificuldades, olhar para trás. Normalmente, o ser humano, ele só olha para frente. E a gente não percebe quantas bênçãos a gente tem diariamente, desde que levanta. São bênçãos, bênçãos inumeráveis. Isso que nos torna ricos. Ele vem falando, ainda da tribulação. Segundo Coríntios 4, 8 e 9, diz em todos... Esse eu não li, perdão. Voltei. Romanos 5, 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, a experiência. Uma coisa leva a outra, está vendo? E a experiência, a esperança. A esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mais uma vez, eu repito, a questão da tribulação. A gente acha que nossas tribulações são algum problema? Como eu li lá no primeiro estudo. Lá no segundo estudo, aliás. Lê lá o que Paulo passou. Será que se a gente passasse metade do que Paulo passou? Passou uma moto bem barulhenta. Será que se passássemos metade do que Paulo passou? De sofrimento, de tribulação. Será que realmente continuaríamos firmes na obra? Apenas um pouco, né? Ainda falando em tribulação, ele diz lá em 2 Coríntios. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Há uma música maravilhosa que fala sobre isso. E é assim que a gente precisa entender. A gente quer, principalmente, que nós estamos vivendo numa geração Nutella, né? Qualquer coisinha, ah, é um problema. Precisamos aprender dia após dia. Existem pessoas que não passaram por nada ainda e já estão reclamando, né? Olha que interessante que ele diz aqui em Romanos. Aqui ele vem falando sobre as blasfêmias dos judeus e os que não são, mas a sinagoga de Satanás. O que é a sinagoga de Satanás? Existe a sinagoga de Deus, que na época falava-se sinagoga, que era a igreja, onde os judeus iam. Onde Paulo ia pregar. Iam pregar nas sinagogas. Eram aí chamadas igrejas que nós temos hoje, né? E aí, eram muitos que tinham blasfêmias. E o que era isso? Olha só o que ele fala em Romanos. Tu, pois, que ensinas a outra, não te ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas, que não deve furtar, furtas? Tu, que dizes que não deve cometer adultério, adulteras? Tu, que abominas os ídolos, roubas os templos? Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Assim, pois, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Porque não é judeu que o é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne. Mas judeu, aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, no espírito, e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Pessoas que estavam ensinando a letra, ensinando a Torá, ensinando as leis de Deus, ensinando todo o Antigo Testamento, o Tamar, pessoas que estavam ensinando, sabiam tudo, mas não colocaram em prática. Por isso que, no livro de Apocalipse, aqui, ele fala, coloca em prática, ouve, ouve com atenção. Guarda, aqueles que guardam, como nós lemos lá, em Apocalipse 1, ele fala, feliz é aquele que ouve, que lê e que guarda. Ou seja, coloca em prática, como disse Tiago lá, não enganando a voz mesmos. Existem muitos, não só daquela época, é fácil nós olharmos para aquela época e dizer, olha como os judeus eram, olha, falavam da lei, falavam isso, olha o que Paulo está falando, falava para não furtar e furtava, falavam para não roubar, falavam para não... E quanto a nós? É isso que a gente precisa tomar esses cuidados, né? Tomar os ensinamentos de Deus para a nossa vida, mas tomarmos com verdade. Aí você vai me dizer, ah, eu sei, não é fácil. Claro que não é fácil. Existe uma frase que diz, todo mundo anda assim, né? Com Jesus no peito. Eu ouvi uma frase dizendo, andar com Jesus no peito é fácil, difícil é ter peito para andar com Jesus. Porque quando a gente começa a andar com Jesus, tudo aquilo que nós éramos, precisamos deixar de lado. Jesus quer transformar a gente em nova pessoa. A Bíblia não diz que ele vai mudar, só fazer uma... É nova criatura, é uma transformação em nova criatura, é isso que ele quer fazer. E isso, todas as coisas erradas que colocamos, que andamos, nós precisamos mudar, pedir, clamar ao Senhor para que nos mude. Porque se a gente mudar, quiser mudar por nós mesmos, a Bíblia diz que sem Cristo, nada podemos fazer. Mas há essa mudança. E olhar para os outros, apontar o dedo para os outros, é muito fácil. Mas quando você se olha no espelho, verdadeiramente, você sabe quem você é. E aí é onde nós precisamos clamar a Cristo. Corrija-nos. Senhor, eu tenho... Eu tenho a respeito de qualquer coisa. Nós temos nossos conceitos muito bem formados. E acreditamos que aquilo é realmente o certo que estamos fazendo. E muitas vezes justificamos. Mas será que é isso que Deus quer? Será que estamos buscando ser a igreja de Deus? Porque a igreja não é só o templo. Todos nós somos a igreja. Ou estamos sendo sinagogas de Satanás? É algo extremamente importante que a gente precisa buscar. Pessoalmente, né? Isso é pessoal. É cada um. Lembrando como ele diz aqui no começo, conheço as tuas obras. Ele conhece. Conhece as tuas lutas. Mas ele também conhece o quanto você tem se esforçado para andar ao lado dele, para buscar força nele. Isso é extremamente importante a gente buscar. Pessoalmente, apocalipse 2, verso 10. Nada temas das coisas que há de padecer. Olha que Deus... Jesus está falando daquela igreja. Do período de 100 a 313. Também para aquela igreja que existia na época. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha só. Uma das coisas que eles mais passaram. Todo esse período que nós vimos do ano 100 ou desde o ano 80, ali onde inaugurou o Felizeu. Tudo aquilo desde a construção, quando começou aí. E aí, quando começaram a levar... Como você quiser mais saber mais sobre o Felizeu de Roma, Felizeu Romano. Depois você assiste no YouTube sobre o estudo passado. Mas ali, além dali, eles tinham outros lugares, outras coisas que eles passavam muito. E os tipos de mortes mais comuns eram esses. Em primeiro lugar, estava a crucificação. E, como eu até comentei, houve uma época em que eles não tinham mais pessoas para construir as cruzes. Então, eles pregavam as pessoas nas árvores, nas florestas mesmo. Eram encontradas pessoas mortas nas florestas. Existem livros antigos que contam a respeito disso. E era gente para todo quanto é lado, esticado nas árvores. Porque não tinham mais lugar para colocar crucificado. Outro tipo de morte é o cremato. Ou seja, pegavam por fogo, né? Eles colocavam fogo. Aqui é uma imagem também onde eles colocavam... Nós vimos também a respeito dessa imagem. Nós comentamos aí no estudo passado, né? O outro tipo é o terceiro lugar. O terceiro lugar, chama Damatio ad bestias. Que é Damatio ad bestias. Que era no Coriseu, principalmente, onde as pessoas, os cristãos, eram levados e jogados aos animais mais ferozes que tinham ali. Eram servidos como comida mesmo, né? E as pessoas gritavam... Cerca de 80 mil pessoas assistiam no Coliseu e gritavam de alegria. Quando as pessoas eram mortas. Ou pelos gladiadores ou de outras formas, né? Nós vemos também o outro é o decolátio. Que é cortar a cabeça, né? A degulação. E aí foi um período de extrema, extrema violência e extrema perseguição aos cristãos. E toda a história mostra isso. Lá em Romanos 8,35 diz... Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? O que você acha que pode te afastar de Cristo? Isso só você pode dizer. Só eu posso dizer. E quando você orar, clame a Deus sempre. Pra te fortalecer. Pra que aquilo que você... Aquilo que possa separar você de Cristo. Porque você sabe qual é a sua fraqueza. Só você, Deus e o inimigo. E é onde ele vai te provar. Se você sabe qual é a sua fraqueza. Seja ela tentação. Provação. Fortifique-se. Porque Satanás não está brincando. O inimigo não está brincando. Pra te jogar uma tentação maior do que você, imagina. Se você acha que está pronto. Não, isso pra mim já não é mais problema. Tá bom. Mas busque. Ore ao Senhor. Satanás não dorme. E o ser humano fica dormindo. Não dorme. O sono normal. Mas a gente parece pessoas que ficam dormindo. Quando é pra orar, estamos... Muitos de nós estamos distraídos com coisas que só foram feitas pra isso. Pra distrair. Lembrai-vos... Hebreus 10, 32 e 33 diz assim. Lembrai-vos, porém, dos dias passados. Em que, depois de seres iluminados, suportaste grande combate de aflições. Pois, por um lado, fostes feitos espetáculo, tanto para vitupérios, como por tribulações. E por outro, nos tornastes companheiros dos que assim foram tratados. Lembra? Outros... Aí você vai dizer, mas... Será? Paulo tem uma frase que... Pedro, ele fala que... Outros irmãos estão passando os mesmos... Os mesmos problemas que você. Podem ser ele... Talvez hoje não somos perseguidos dessa forma. As tribulações que passamos não sejam as mesmas que eles passaram. Mas, futuramente. Será que você está preparado pra passar as mesmas que eles passaram? Vamos lá. Olha só que interessante ainda no período do ano 100 a 313. Esse foi Policarpo de Esmila, né? Policarpo, ele morreu apunhalado. Porque as chamas, ele foi colocado nas chamas pra ser queimado vivo. Mas as chamas, milagrosamente, não o queimavam. Ele foi discípulo direto de João. Então, ele foi apunhalado. Olha só o que conta a história sobre ele. Mandaram ele fazer um juramento. Amaldiçoando o Cristo que ele poderia ser liberto. E a declaração dele. Por 86 anos, servia a Cristo. E ele nunca me fez qualquer mal. Como eu poderia blasfemar contra meu rei que me salvou? Bonito, né? Aí a gente vê aqui Irineu de Leão. Irineu de Leão foi aluno de Policarpo. Policarpo foi aluno de João. E agora Irineu de Leão, aluno, discípulo de Policarpo. Irineu de Leão escreveu alguns livros, tem bastante escritos também. Ele foi contra o gnosticismo. O gnosticismo é uma mistura de filosofias, uma mistura de religiões, uma mistura de coisas greco-romanas. E ele foi contra isso, escreveu contra, escreveu alguma coisa sobre trindade, a divindade de Cristo, a divindade do Espírito Santo. E ele também aí na época de Lúcio VII, severo, foi morto também, perseguido e morto. Mais um que é bastante conhecido, Justino Martin, Justino Martin também. Justino Martin, parte dele, ele foi perseguido, torturado, foi decapitado também. E uma frase dele bem interessante é essa. Desejamos e esperamos chegar à salvação através dos tormentos que sofremos por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. O sofrimento nos garante a salvação e nos dá confiança perante o tribunal do nosso Senhor e Salvador, que é universal e mais terrível que o teu. Olha só, para a gente entender, mais ou menos nesse período, trouxe algumas, algumas coisas. Era um período com que as pessoas saíam na rua e se eram apontados como os cristãos, morte na certa. Eram mortos mesmo, perseguidos e mortos. Morre Tertuliano no ano 220. Tertuliano que disse, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Quanto mais morriam, quanto mais morriam pessoas, mais cristãos apareciam. E esses eram, por isso eram chamados mártires, né? Morreram por aquela causa que eles acreditavam. E aí eu fico pensando, João, João viveu junto com Cristo. Passou para Policarpo. Policarpo não conheceu Cristo. Policarpo conheceu apenas o João transformado. Aí eu fico imaginando, olha, a vontade, o desejo, como eu disse no estudo passado, o sangue no olho que João tinha para passar, falar sobre Jesus. Ele convencia. E assim ele fez com Policarpo. Ele convenceu. E não foi diferente de Policarpo para Irineu de Leão. Irineu de Leão a mesma coisa. Quer dizer, ele passou com muita vontade. E aí eu pergunto, o Jesus que você conhece, você passa para outros de que forma? Vamos pensar também, né? Então, foi uma época de extrema, uma época sanguinária. No ano 258, Cipriano de Cártago. É diferente, não é o Cipriano da Capa Preta que alguns conhecem, tá? Cipriano de Cártago. Morre durante a perseguição do imperador Valeriano. No ano 312, a conversão de Constantino. Só para a gente posicionar mais um pouco. No ano, no ano, entre o Império de Trajano, foi declarado que ser cristão era considerado crime contra o Império Romano. Ninguém poderia ser declarado cristão. A menos, se você tivesse, como eu disse, tem que ter peito. E, para encarar até a morte. No Império de Adriano, um pouco depois, o próximo imperador. Ele seguiu a mesma política. Antolino Pio, próximo imperador. Os cristãos eram inimigos de todo o Estado Romano. Marco Aurélio. O cristianismo é uma loucura. Olha só as declarações. Lúcio Cômodo. E sempre o próximo, o próximo, o próximo imperador vai seguir. Seguindo a mesma política. Marco VII Severo. Como nós vimos aí, da morte de Irineu. Do Policarpo, não lembro. Irineu. Ele diz assim, Uma intensa perseguição religiosa foi empreendida. A mais intensa no Egito até o norte da África. Olha só. Depois desses outros, a mesma perseguição. A perseguição continuou. Morte aos cristãos sem parar. E aí a Bíblia vem trazendo aqui no Apocalipse, em Apocalipse, nesse versículo, alguns de nós na prisão, em todo esse período, o que ia acontecer. E aí ele vem falando, tereza uma tribulação de dez dias. O que quer dizer-se dez dias? Vamos lá. Apocalipse e Daniel é um livro bem interessante, que há um livro de Apocalipse em especial. Ele, mais de 90% do que se lê, não se entende como se lê. É uma mensagem simbólica. Então a gente vai olhar aqui o princípio profético de dia, ano. Segundo o número, lá em Números, no Antigo Testamento, ele diz, Segundo o número dos dias em que espiastes a terra a saber, quarenta dias levarei sobre vossas iniquidades por quarenta anos. Um dia por um ano. E conhecereis a minha oposição. Ezequiel 4, 6 também diz, E quando tiveres cumprido estes dias, deitar-se-á sobre o teu lado direito, e levantarás a iniquidade ao caso de Judá. Quarenta dias te dei, cada dia por um ano. Ou seja, um dia, um ano. Então se a tribulação aqui está como dez dias, profeticamente, ela significa, então, dez anos. Olha que interessante. O que aconteceu? Houve uma perseguição. Isso é história. Não é o Marcelo que inventou, não é ninguém que inventou. Isso é história. Se você for buscar alguns anais da história, você vai ver exatamente o que eu estou dizendo. Com muito mais detalhes, obviamente. A perseguição de Diocleciano e seus amigos. Ela durou dez anos. Diocleciano, durante o seu reinado, ele levantou um edito em que deveriam matar, destruir e acabar com o cristianismo, em todo lugar que pudesse. E ela durou, quando o tempo? Dez anos. No ano 303 ao 313. Esse foi Diocleciano e seus outros amigos imperadores, que destruíram, durante dez anos, os cristãos. O que é isso? Esse daqui é o Edito de Milão, conhecido como o Edito de Milão. O Edito de Milão, como você vê aqui embaixo, é uma lápide que está em memória, obviamente, desse Edito. O Edito de Milão foi um documento que foi assinado por... Aqui não passei. Foi assinado por duas pessoas bem interessantes. Como eu disse lá, Constantino. O Constantino, ele era imperador do Ocidente. E o Licínio era imperador do Oriente. Eles se juntaram no ano 313 e fizeram exatamente este Edito, dizendo que, a partir de agora, o Estado não mais ia interferir nas religiões. O Estado não ia mais perseguir nenhum cristão, nenhum judeu. Não ia perseguir mais ninguém. Ou seja, acabou aqui a perseguição. Será que foi isso que aconteceu? Mas foi exatamente aconteceu isso. Deu basta com Constantino. E nós vamos ver aí Constantino mais pra frente, tá? Voltando aqui. Em 2 Timóteo 4, 7 e 8, diz assim, Combati o bom combate. Acabei a carreira. Falei assim, depois dos 10 dias, ele fala, né? Em Apocalipse 2, 10, ele diz, Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Combati o bom combate. Olha o que Paulo fala. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. O qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Olha que maravilhoso. Isso era a fé que ele tinha. Passou por todas essas coisas, tribulações, tantas tribulações que ele passou. Perseguições, prisões. Naufrágios. Apedrejamento. Não abandonou a Cristo. E ele continuou firme. E aí, combatiu o bom combate. Você vê a diferença de Paulo descrevendo isso? Paulo, no início do seu ministério, ele fala, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Lembra que eu falei da importância da gente buscar em Deus, a transformação? Muitas pessoas, é muito fácil, porque muitas pessoas usam esse versículo, mas o ser humano não é assim. O ser humano é assim. Você não vê Paulo? Paulo fala, o mal que eu não quero, esse eu faço. O bem que eu não quero, o bem que eu quero, esse eu não faço. Isso é a coisa mais absurda. Isso foi no início do seu ministério. E ele mostrando para as pessoas o início do ministério de cada um ao andar com Cristo. No entanto, quando ele ficou velhinho já, Paulo escreveu isso. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Quem pode dizer isso? Ou dizer uma outra frase que ele mesmo fala, a certeza que ele tinha da sua salvação. Já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Paulo já estava velhinho. Houve um processo. Esse processo, ele é demorado. Não é da noite o bom dia. Ninguém acorda de manhã e fala, Bruno, hoje eu já sou um cristão perfeito. Não existe isso. A própria Bíblia diz lá em Provérbios, né? A vereda dos justos é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O sol não nasce de uma hora e puf, já está no meio, no meio-dia. Ele vai devagar, aos poucos. Assim é a nossa vida, a vida do cristão. E ela precisa ter essa transformação. Eu não posso ser a mesma pessoa que era no ano passado, ou no ano retrasado. Se não há crescimento. Esse crescimento precisa vir. Tiago 2, Tiago 1, 12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Que o Senhor prometeu aos que amam. Olha que interessante. Aqui ele está falando principalmente de provação. A provação, ela não depende de você. A Bíblia diz que a tentação, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Tentação. Tentação é uma coisa, a provação é outra. Vamos avançar. O último versículo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá dano da segunda morte. Quem tem ouvidos, ouça. Apocalipse e todas as igrejas falam a mesma coisa. Em Mateus e nos Evangelhos, quem tem ouvidos, ouça. É um alerta. Presta atenção. Eu estou te falando. Quantas vezes você já não ouviu o seu pai ou a mãe falar isso? Menino, presta atenção. Menina, presta atenção. Eu já te falei. Olha, cuidado. Presta atenção. É isso aí. Quem tem ouvidos, ouça. Apocalipse 20, verso 14, diz assim, a respeito da morte. Que ele está falando. O que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Ué, tem segunda morte? Tem. Olha que interessante. Tem muitas pessoas que acham que morreu, aqui acabou. Ou que morreu, vai para o céu. Ou que morreu, vai para o inferno. Nós ainda vamos chegar nesse assunto. Calma. Mas aqui ele está dizendo que existe uma segunda morte. E ele não quer que ninguém passe pela segunda morte. Mas, para não passar pela segunda morte, o ticket para isso você tem que pegar aqui, nessa vida. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. No lago do fogo. Essa é a segunda morte. Apocalipse 20, verso 14. Você vai perguntar, mas vai demorar tanto? Só lá no capítulo 20 que a gente vai falar sobre o inferno, sobre essa segunda morte? Calma. Vai pegando as coisas aos poucos. Eles estão bem-vindo aos poucos. Os assuntos. Em cada um eu vou liberando um pouquinho. Para quando você chegar, você, nossa, realmente, você junta tudo. A ideia fica mais fácil. Como dizem por aí, vai pegando a ideia. Apocalipse 20, verso 6. Diz assim, Bem-aventurado e santo que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por mil anos. Olha só. Primeira ressurreição. Bom, se ele está falando que tem primeira, para que deve ter a segunda? Vai pegando, hein? E exatamente isso. A primeira morte não tem poder. A segunda morte não tem poder por aqueles que vão ressuscitar na primeira vez. Tá bom? Ou seja, aqueles que morreram na primeira e ainda vão ressuscitar na primeira ressurreição. Tá bom? Então, vamos lá. Acabamos a igreja de Éfeso, de Esmirna. Ele fez a apresentação ao próprio Jesus. Como o primeiro e o último. O que estava morto e reviveu. O elogio que ele fez foi a igreja fiel, as tribulações. Era pobre, mas era rico. Pensa, era pobre de dinheiro, mas era rico. A reprovação não teve reprovação. Olha que maravilha. Você já pensou a Deus olhar para você e dizer, este meu filho, esta minha filha, não tem a reprovação. Eu não a reprovo em nada dos seus caminhos, nada do que ela tem feito, eu vou a reprovar. Conselho. Não temas. Ser fiel. O discursador do não temas, na Bíblia, é o próprio Deus. No Antigo Testamento, nós vemos aí, e em toda a Bíblia, ele mostra 366 passagens, dizendo, não temas. Talvez seja uma para cada dia do ano. Promessa. Não sofrerá a segunda morte. Olha que maravilha. E o período que nós vimos aí é do ano 313. 100 até 313. Finalizado o nosso estudo. Se você quiser ativar o seu microfone, você pode falar alguma coisa. Você é bem-vindo. Ou bem-vinda. Parabéns. Não sei da lição do irmão aí. Quando terminar as igrejas, o irmão pretende continuar para frente ou não? Até o capítulo 22. Não, eu falo, mas depois que terminar sobre as igrejas, o irmão vai continuar? Sobre os selos, a trombeta. Vai? Ah, legal. Beleza, irmão. Assim que a gente podendo, a gente está assistindo, sim. Eu gosto disso tudo, Bíblia. Muito gostoso. Tem alguém? Estou vendo o Marcelo. Oi. Pode falar. Estou bom, Marcelo? Tudo bom, Pedro? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Pode falar. Legal, né? Estudo maravilhoso, hein? Amém. Deus seja louvado. Maravilhoso. Tanto, tanto... A questão histórica aí. Você deu uma lista de... A sua busca foi intensa aí, viu? Depois eu vou assistir no YouTube lá e vou anotar todos esses personagens aí, né? Esses irmãos aí, os mártires aí na história. O interessante é que... O que eu achei interessante foi que a igreja não teve nenhuma reprovação, cara, nesse período. Foi um período de 213 anos, isso? De 100 até 303, isso? 213 anos. Período de 213 anos. E não teve nenhuma reprovação. A igreja anterior, que pela lógica... Porque a primeira igreja, né? Isso. Isso? A primeira igreja após Cristo? Isso. Eles perderam o primeiro amor, né? E... E eles não. Assim, isso mostra que eles tinham uma crença genuína, né? E aprenderam bem com seus mestres, né? Exatamente. E outra coisa também que me chamou a atenção foi a questão da sinagoga de Satanás. Eu fiquei curioso, sabe? Eu li antes pra... Eu falei, eu tô curioso pra ver aqui que o Marcelo vai falar sobre a sinagoga de Satanás. É bem forte, né? É muito forte. A sinagoga de Satanás seria hipocrisia na igreja? Exatamente. Marcelo? É a falta... Tá ouvindo? A falta de... Seria hipocrisia na igreja? Mas que... Mas que hipocrisia é essa, sabendo que Jesus não reprovou essa igreja? Essa igreja era genuína, tinha uma fé genuína. A pergunta... Que sinagoga é essa? Isso aplica no contexto dessa igreja? Ou, tipo, são falsos profetas ou farisaísmo, né? De fora? O que você entende sobre isso? No contexto da igreja, não no contexto histórico. Se aplica no contexto deles lá, essa sinagoga de Satanás? É, como eu tinha falado... Deu pergunta? Como eu tinha falado, e até usei no próprio versículo bíblico, Paulo falando em romanos, né? Paulo repreendendo. Eram pessoas que falavam sobre a lei, mas pisavam na lei. Eram pessoas que pregavam sobre não roubar, mas roubavam. Sobre não adulterar, mas adulteravam. É uma hipocrisia pessoal mesmo, né? Muitos viviam isso. Muitos fariseus, por isso que até o nome farisaísmo, embora ele foi colocado para a igreja primitiva, não só a igreja primitiva, mas para os judeus na época, o farisaísmo é essa ideia, ela é trazida até hoje em nossos dias, né? Então, muitos... Eu já ouvi... É muito comum a gente ouvir algumas pessoas dizer que eles são fariseus. Porque na igreja é tudo certinho, mas muitas vezes... Animistas, né? Mas em casa, não é. Em outros lugares, não é. Faz coisas erradas. É desonso. Entendeu. Então, eu não sei se você entendeu a minha pergunta. Essa reprovação que... Jesus ali elogia a eles. Dá a entender... Não te ouvi. Se foi só para aquela época, ou se é para hoje, você está perguntando? Não, não. É assim... Naquele contexto da igreja mesmo em si, daquela época. Se Jesus elogiou eles ali. Aprovando as atitudes deles, da perseverança, né? Rico, né? São pobres em dinheiro, mas rico em questão da fé mesmo. A fé genuína. Mas, por outro lado, tinha a sinagoga de Satanás. Que sinagoga de Satanás era essa? Será que era algo externo? De fora, entende? Que não fazia parte da igreja? Porque a igreja, ela era rica. Você entende o meu pensamento? Naquela época, né? Quando ele estava escrevendo, principalmente para aquela época, a igreja da Ásia em si, e que viveu na época de João, quando a carta foi mandada, existiam muitas pessoas do judaísmo que estavam se tornando cristãos também. Essas pessoas dessa igreja, ali no ano 100, quando as cartas foram enviadas, existiam essas pessoas. Ele faz a aprovação, no entanto, ele fala que outros, esses outros eram a igreja de Satanás. A igreja era um sinagoga de Satanás. Entendeu? Então, aí a gente precisa encaixar também. Dentro do período de 100 às 313, também existiam pessoas que tinham essas qualidades, não são qualidades, né? Que tinham essas características. Trazendo também para o dia de hoje, que ainda não é a... Aocrisia, né? Que ainda não é... Que não representa a igreja do nosso período, mas algumas pessoas têm exatamente essas características também. Entendeu. Desculpa, não quis complicar aqui, mas foi uma dúvida que eu tive ali. Tranquilo. Mas ficou claro? Entendi. Alguém mais? Obrigado. Imagina. Marcelo, é interessante, interessante a gente ver, tudo bom? Interessante a gente ver, não era fácil para o cristão viver nesse período do primeiro século, né? Como cristão naquela época. Apesar de nós vermos aí essa característica de não ter nenhuma reprovação, tudo, mas existiam ameaças, né? E eu falo, por mais que as igrejas, elas representem períodos da história, nós podemos tirar várias lições para os nossos dias. Perfeito. Além das perseguições pelos judeus, eles enfrentavam ameaças que eram mais organizadas, mais poderosas. A idolatria estava entrando dentro da igreja, juntando a religião à força do governo, né? Então, isso prometia uma perseguição muito grande. E isso não é diferente daquilo que nós possamos viver também nos nossos dias, né? Nós também temos pessoas hoje que estão, assim, isentas da reprovação. Mas nós também temos pessoas aqui dentro da igreja que precisam passar por tudo isso, serem provadas para que elas possam ser vencedoras também. E isso que é muito interessante nessa história que nós podemos ver aí, né? Nesse contexto. É isso que eu queria acrescentar aí também. Muito bom. Alguém mais? Não, não tem nenhuma pergunta, nada? Não? Nádia Alma está de olho ali? Está de olho no YouTube? Ninguém? Podemos finalizar, então? Podemos. Você pode finalizar com uma oração para a gente, Nádia? Não sei se vocês vão me ouvir, que o áudio meu está meio... Está dando bastante interferência, mas eu vou fazer a oração aqui breve. Com muito prazer. Pai amado, mais uma vez, aqui estamos. E queremos continuar assim, debaixo da tua proteção. Pai, muito obrigada por mais esse estudo. Muito obrigada por usar o Marcelo neste momento, nessa uma hora, onde podemos nos dedicar para aprender um pouco mais, ouvir e falar de ti. Pai, perdoe os nossos pecados. Nos livre de todo mal. Dá-nos uma noite e um sábado santo e abençoado na tua presença. E que possamos estar, Pai, cada vez mais nos preparando para a tua volta. E que tudo que aqui foi dito, falado e ouvido, fique em nossos pensamentos. E que tudo seja para honrar e glorificar o teu santo nome. É o teu nome que oramos e já agradecemos. Amém. Amém. Muito bem. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a todos vocês. Foi muito bom termos aqui com a gente. E até mais... Até sexta-feira que vem. Até o Marcelo. Boa noite. Até sexta-feira. Tchau, tchau. Bom descanso. Tchau, tchau. Feliz sábado. Boa noite Deus abençoe Marcelo Deus abençoe